Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre gratidão. Mas gratidão, o que será isso? Tem uns que dizem que a gratidão é a capacidade de sentir amor. Opa, todos nós amamos. Amamos uma pessoa, amamos uma situação, amamos um lugar, amamos, enfim, muitas coisas. Mas é que a gente é grato a todas essas pessoas, lugares e situações? Será que a gente exercita isso no dia a dia? Mas você vai pensar, Célia, exercitar? Não somos um pouco falso, exercitar a gratidão? Se a gente pensar que a gente reclama bastante, todos nós reclamamos disso, daquilo, do governo, do filho, do marido, da esposa, do colega do trabalho. Agora mesmo estava com o vizinho com som altíssimo, já tinha motivo para reclamar. O som estava alto, era um tecnobrega daqueles. Mas é quase uma mania de reclamar, reclamar, reclamar. E se eu fosse grata? Eu sou grata pela casa que eu tenho, pelos meus familiares, pelo meu marido, meus filhos. Sou grata por cada dia que eu acordo. Vocês já pensaram em ser grata? Quando abrir os olhos, já pensaram em ser grata? Uma amiga uma vez puxou a minha orelha e falou, ah, você fala gratidão, mas... Ah, que coisa chata isso, todo mundo quer ser grato, todo mundo quer ser correto. A gratidão não é questão de correção, é questão de perceber quantas coisas boas acontecem na nossa vida. E como a gente pode mudar e transformar a nossa vida pela gratidão. E eu agradeço muitas coisas na minha vida diariamente. Claro que tem dia que a gente está mais rabugento, mais bravo, mais clarosiza, claro, todo mundo. E eu também, eu sou diferente não. Mas quando a gente fala, peraí. Vou parar de reclamar e vou agradecer. E quando a gente agradece alguém, olhando nos olhos, olhando com o coração também, as coisas se transformam, assim, como se fosse uma mágica. Experimenta. Experimenta. Perceber. Primeiramente perceber. Tudo que você tem para agradecer no seu dia. Desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu sugiro até mais. Anota. Num caderno, numa folha. Tudo de bom que te aconteceu. Mas tudo mesmo. Primeiro você acordou. Segundo você está com saúde, pode levantar da cama, pode andar, pode se alimentar. Você tem com o que se alimentar. E por aí vai. Cada um dentro da sua vida tem com certeza muitas coisas para agradecer. Então fica aí a sugestão de fazer um caderno, só de gratidão. E depois, quando chega naqueles dias que a gente está triste, que a gente está angustiado, a gente pega o caderninho lá e vai dar uma lida e relembrar tudo que a gente tem para agradecer na nossa vida. Vocês vão ver como é transformador. A gente muda o tempo todo. Tem gente que fala que não, que não muda, que é assim. Mas tudo na nossa vida muda. E a gente também muda. Pensa como a gente não vai mudar se cada dia é único, cada dia acontece coisas diferentes. A gente evolui, a gente envelhece, a gente aprende. Todo dia a gente aprende. E tem pessoas que falam muito assim, ah não, eu nasci assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Não, ninguém é assim. Por mais que tenha pessoas que tenham uma rigidez mental, por várias coisas, por criação, por situação que ela vive, enfim. Mas quando a gente exercita gratidão, essa rigidez também se dissolve. Porque eu tenho que olhar para o outro, olhar para o que está na nossa volta. O foco, ele é bom para muita coisa. Mas ampliar o olhar é transformador. E a gratidão te permite isso. Ampliar o olhar. Olhar além do que aquilo mesmo. Quem sabe eu agradeço o meu vizinho que estava com som alto. Porque eu posso perceber que eu escuto. Escuto bem, porque o som estava ligado lá longe. Claro que estava bem alto. Acho que é uns três prédios para frente. E eu estava ouvindo. Quer dizer, eu posso agradecer com isso. Eu escuto. Eu moro numa comunidade. Tem pessoas à minha volta. Talvez não seja uma música que eu goste. Talvez seja isso o motivo para reclamar. Mas não. É uma coisa que eu não conheço. É uma outra cultura. Uma outra forma de viver. E se deparar com isso, a gente engrandece. A gente fica melhor. A gente aprende. Por que não? Então, buscar, através da gratidão, quebrar um pouco essa rigidez mental. Eu só sei viver dessa forma. Eu só sei comer isso. Eu só sei vestir tal roupa. Eu só sei ir em tais lugares. Eu só gosto dessas pessoas aqui, já determinadas. Mas algum dia você teve que conhecer pessoas novas. Algum dia, esse teu melhor amigo, a sua melhor amiga, foi apresentado a você por alguém. Ou você conheceu ela numa aula, num curso, enfim. Então, se permita. Tem gente que fala, ah, não. Mas hoje eu não tenho mais paciência para fazer novos amigos. E esse é um tipo de rigidez mental. Por que não? Conhecer gente é tão bom. Trocar. Ah, mas eu tenho preguiça. Quem me conhece já me conhece há muito tempo. Já sabe tudo de mim. Já sabe do jeito que eu sou. Que eu sou assim. Se a gente se permite conhecer outras pessoas, a gente descobre outras formas de ser. Você descobre outras facetas suas que você nem sabia. Então, por que não? Por que não tentar? Hoje era isso que eu tinha para falar. E eu tenho muita gratidão de ter vocês para me escutar. Grande abraço. Até mais.